Oi pessoal, divulgando aqui mais um trabalho para vocês, dessa vez é uma forma aqui, para muitos é forma, para outros uma caixa, aí está aqui ó, não só o telhado, meu trabalho, trabalho com forma também, e aí não se esqueça galera, deixa o like aí, para a gente ter mais alegria para divulgar o trabalho aí para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, agradecendo a todos aí, os inscritos, era para mim ter agradecido aí, o engenheiro aí ó, no vídeo anterior, mas vou agradecer nesse, que é o engenheiro Iago, da Cristalândia, Piauí, é o melhorzinho que está tendo aí na região aí ó, engenheiro Iago, beleza pessoal, e obrigado a todos novamente.